Mais tráfico de drogas, patrulhamento sendo feito ali nas proximidades do Zerão e os policiais militares encontraram pessoas que estavam usando e também pelo jeito vendendo drogas nas proximidades o bote foi dado para que esses materiais aí pudessem ser retirados de circulação os policiais estão tendo que fazer patrulhamentos principalmente no nosso anfiteatro do Zerão por conta desses caras e o que eles estão incomodando o cheiro de maconha ali, meu amigo, é coisa louca de se ver O capu da viatura da polícia militar ficou lotado de entorpecentes, de bugigangas, de acessórios ali é tráfico, é uso no Zerão, capitão? Foi a nossa rádio patrulha que faz o policiamento de reforço na Gleba e também aqui no centro se reuniram para fazer uma operação ali no Zerão atendendo a demanda da população a respeito da reclamação, da algazarra, da perturbação da ordem pública e principalmente do uso de entorpecentes e tráfico que acaba acontecendo ali no local jovens saem do seu trabalho, jovens saem da sua escola e vão para o local se reunir e ficam ali fazendo uso dos entorpecentes isso incomoda muita gente e essas pessoas acabam reclamando para a polícia militar que toma suas providências dentro da legalidade, dentro da sua competência foram para o local, foram abordados os suspeitos e porções desses entorpecentes foram encontrados o que nos admira até ali a apreensão de um gás pimenta e ainda uma faca porque que pessoas estão usando entorpecentes e estão ali de certa forma armadas com arma branca é questão de tempo para haver um desentendimento, rixas, discussões e violência ser registrada também ali naquele local essas pessoas tiveram então um termo circunstanciado lavrado contra elas assinado esse termo, foram liberadas e todo esse material foi apreendido